Música Oi eu aqui de novo pessoal, você sabe quem sou eu? Eu sou o Lampião, mentira, eu quero a solução, câmara, câmara, eu estou aqui no bairro, passando ao lado do fórum, câmara, ao lado do posto aqui de gasolina, eu vim aqui olhar essa obra, câmara, que é o emílio do deputado Alex Tapiatã, câmara, tá sendo tudo asfaltado, câmara, tudo vírgula, câmara, tudo vírgula, câmara, câmara, essa pista aqui não vai pra Salgadalha, câmara, tá faltando chegar até lá, câmara, câmara, só vai até ali, ao recanto das flores, saindo pra queimadinha, câmara, câmara, tenho que agradecer aqui ao deputado Alex, que colocou a emenda, Alex Tapiatã, colocou a emenda pra asfaltar aqui, câmara, vai asfaltar também, câmara, sabe aonde? Lá na rua, perto do Lameirinho, saindo pra Contel, enfrita a nossa UPA, que eu vou lá mostrar nesse instante pra você, viu, câmara? E vou mostrar também, câmara, o benefício que Alex fez, Alex Tapiatã, a saída de Tapuio, indo pro Poço Grito, vai ser asfaltado. Mas eu tenho que fazer apelo ao governador, eu tenho que fazer apelo aos poderes competentes, que a BA 408 tem que acontecer. Tá muito bom, câmara, parabéns, a nossa Aracim tá feliz, eu tô feliz 50% do meu coração, câmara, mas 50% tá faltando, câmara. Câmara, é a BA 408, é muito importante isso para Aracim, pra Salgadalha, pra Santa Luz, tem que acontecer. Câmara, vou atrás do secretário e quero ouvir resposta. Vamos lá, câmara, me siga, as máquinas tá ali trabalhando. Bora lá, mas é, câmara, bora, 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 câmara. Cheguei, viu, câmara, cheguei. Ó, câmara, eu tô operando com o meu amigo aqui, ó. Sabe por que eu tô operando? Porque eu preciso ajudar, câmara. Tico mostrar o que é bom. Ó, câmara, isso aqui é em mim, não tá com nada, Alex Tapiatã, câmara. Ô, tá com nada. Coloque mais em mim, eu vou fazer a pista de Salgadalha, quero acertar a Salgadalha. Coloque mais emenda, pra que o assalto ali, ó, que tá assaltando lá, no posto branco, coloque até Santa Luz. Por favor, deputado, faça mais um benefício, além de Santa Fazenda. E eu quero pedir aqui, viu, câmara, ao governador, que disse pro Lampião, pediu deputado, federal, Carlos Mendonça Júnior, que dizia se empenhar, que se eleito fosse, era questão de honra dessa BA 408, que ligara assim, Salgadalha e Santa Luz. Eu tô muito feliz com essa obra, muito feliz, mas tem que fazer muito mais. Meu muito obrigado, vou trabalhar, viu, câmara, vou trabalhar com você, vou trabalhar, viu, câmara. Não, eu vou trabalhar, vou trabalhar também, câmara, vou trabalhar. Cheguei, câmara, cheguei. Câmara, eu lhe mostrei ali, câmara, aquela obra importante, inclusive o Lampião, operando lá a máquina, cê sabe, né, câmara, que eu manjo, né? Câmara, eu vim lhe mostrar, câmara, que aqui é a saída do Poço Grande. Câmara, a emenda do deputado Alex da Piatã, só vai chegar até o colégio ali, na saída do Poço Grande, câmara. Eu quero fazer o apelo a todos os deputados e candidatos que tiveram voto na cidade de Aracim. Pelo amor de Deus, meus amigos, eu faço esse grande apelo a cada um de vocês, eu vou citar os nomes aqui, pra que de fato relembre, ou lembre que vocês passaram em Aracim, tiveram uma grande votação, por que não dizer assim? O deputado federal Félix Medoça Júnior, o deputado federal José Nunes, a deputada federal que não se elegeu, mas teve 64 mil votos, a deputada federal, a deputada Elisângela Araújo, que teve muito voto em Aracim. Quero também fazer o apelo aqui, além de você, deputado Alex da Piatã, que já colocou essa emenda muito importante, quero pedir ao deputado que foi candidato, Rosival Leide, que teve quase 3 mil votos em Aracim, o Alex Lima, que vive do lado do governador, todos os candidatos, Alex da Piatã, o próprio Tom, que teve muito voto em Aracim também, toda essa turma aí que acompanhou o governador, que está próximo do governador, que faça esse apelo, coloque suas emendas, deputados, faça seus apelos ao governador, para que a BA 408, que liga de Salgadalha, Aracim, e que chegue até Santa Luz, funcione, se torne realidade. E eu estou aqui, de coração brando, grato mesmo, pelas emendas do deputado Alex da Piatã, que é de suma importância, esse asfaltamento, daqui das ruas principais, que fala lá do Lameirinho, que fala ali do foro saindo para Salgadalha, e daqui da cidade de Aracim, para Poço Grande, indo para o lado de Santa Luz, eu só tenho a agradecer. Meu, muito obrigado. Mas vê lá vocês, meus amigos, que tiveram votos na cidade de Aracim, faça esse apelo aí, mais uma vez, estou pedindo, para que aconteça a BA 408. Fica essa mensagem. E você, governador? Você correria, você prometeu ao Lampião, você prometeu ao Lampião, que se reeleito fosse, faria assim, essa BA 408. Câmara, eu estou aqui no bairro do Lameirinho, ó, Câmara, você sabe, eu sou o Lampião, mas eu quero solução. E eu estou vendo solução aqui, Câmara. Câmara, essa rua aqui do Lameirinho vai ser também asfaltada, Câmara. Câmara, vai ser asfaltada. Eu vou relembrar, Câmara, é emenda do deputado Alex Tapiatã. Mas, Câmara, eu vou fazer o apelo, eu não vou meter a taca em ninguém. Eu vou fazer o apelo. Por favor, deputado Alex Tapiatã, governador Rui Costa, e outros políticos que tiveram voto no nosso município, por favor, bora fazer alguma coisa pela nossa UPA. Está abandonada. E não pode acontecer isso não, porque ali salva vidas. Pelo amor de Deus, é muito importante a pista. Vou aplaudir, é muito importante. Mas a nossa UPA tem que funcionar. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Meu muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Abertura